Tá feia a coisa, gurizada. Tá me dando na cintura a água aqui, ó. Aí, ó. Fecha a porta aí. A água dá na cintura aí, gurizada. O troço foi feio. Tá indo embora tudo. Tá indo embora tudo o garfão aqui com um monte de coisa dentro, ó. Dá dois metros de altura, ó. Tá feia a coisa. Dentro de casa ali tá um metro d'água mais ou menos. Aqui, ó. Onde é a minha garagem, aqui, ó. Lá pra lá cê foi tudo, ó. Fica moto aqui, máquina de lavar. Olha a água já, né, tá? Passou do joelho já. Vai, ó, olha o senhor Doutor Veza, ele lá, ó. Dá até na caminhonete, vai entrar já. Tá. 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 Se inscreva no canal.